Maria, obrigado por sua presença. Imagina, obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. É boa noite ainda? Já é boa noite? Oiê. Conheço você, conheço você. Acho que eu conheço você. Acho que é pessoa que eu conheço. Pessoal que está nos vendo via internet, o Brasil inteiro, é boa noite, né? E é com muito prazer que a DMX traz hoje Maria Rita para a gente trocar uma energiazinha aqui sobre a vida dela e sobre os caminhos também da nossa música. Então, Maria, boa noite. Boa noite, Marcos. Uma zola, gente. É, isso aí... Isso não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. Você vai falar, isso aí eu peguei no colo? É, não, não vou. Não, não vou, não vou. Mas quase, né? É, para quem não sabe... Essa mulher era o quê? De 79, não é? Ou essa mulher? É. O disco? É. Pois é. Eu sou de 77? 77, é isso mesmo. Foi... Então, começar por aí. Essa mulher foi o disco que eu... Foi o último disco que eu produzi da Elis quando eu estava na gravadora que depois você entrou para a gravadora como divulgadora, né? Você entrou para a gravadora e depois você veio ser uma grande artista da gravadora e depois... Enfim, essa é a sua carreira. Para quem não sabe, Maria Rita, ela foi para os Estados Unidos, bem jovem. Ela se formou... Bom, ela é artista, produtora, empresária. Se formou em Comunicação Social de Estudos Latinos na Universidade de Nova York. E ela é filha da Elis com o César Mariano, como todo mundo sabe. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, Maria. É o seguinte, por que você deu nome a esse painel, essa mulher? Primeiro, tinha chegado uma sugestão com um outro título de música da minha mãe, que agora eu não lembro qual. Batucada da Vida, foi eu. Batucada da Vida, justamente. Que não é da minha mãe. Minha mãe não é compositora, minha mãe era intérprete, exclusivamente. Mas o que hoje se chama de cantautora, né? Que era tão dona daquela verdade que parecia que a composição era de fato dela. Mas eu, Batucada da Vida, é bom, mas... Com 41 anos recém-completados, 16 de carreira e alguma certeza da minha história, alguma propriedade da minha história, eu achei que essa mulher pudesse ser um título mais forte, mais interessante para esse meu momento de vida tanto pessoal quanto profissional. E além do fato de que eu tenho uma relação muito profunda com essa música, de uma forma de estabelecer uma conexão com a minha mãe. Ouvindo essa música, eu entendi a minha mãe e vim, posteriormente, a me entender enquanto mulher, enquanto artista, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto um monte de... Essa música é inacreditável. Tem, inclusive, uma mensagem que nós recebemos pela internet da letrista, né? Da Ana Terra, que fez a letra, que está ali. Marco Mazola, oficial, mandou para o meu Instagram. A pergunta é se, do ponto de vista de um homem, houve alguma estranheza na época que ele desgravou essa mulher. Eu acho que eu vou fazer essa pergunta para você, porque eu não lembro, eu não sei. Ana Terra, eu não sei. Dois aninhos que eu tinha, mamãe faleceu e eu tinha quatro. Do ponto de vista de um homem, houve alguma estranheza? Eu não sei dizer. Posso dizer do meu ponto de vista, assim, de eu entender a minha mãe mulher. De madrugada, essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama. Foi um choque para a minha pessoa. Vocês dão risada, porque não é a mãe de vocês. Não, mas acho que está explicando. Se declarando, assim, dessa forma. Toda largada. Não, mas é... Então, para mim, eu tive essa revelação. Eu imagino que uma música como essa, em 1979, uma mulher casada com três filhos, possa ter causado algum incômodo, talvez. Possa ter causado alguma estranheza. Mas eu não sei dizer. Eu só imagino. Era uma época de muita liberação. As mulheres já estavam saindo para a porrada já há algum tempo. Mas, ainda assim, é uma mulher se revelando sensual, se revelando, não se escondendo atrás da máscara da artista, da letra, enfim. Mas eu não sei dizer, não. Eu mesmo não conheço nenhuma história. Você conhece? É. Acho que é isso, né? Porque tinha um lado, assim, da... Tinha um lado, assim, que nem você falou, ser mãe, né? Ser artista, ser... ser a Elia Regina, né? Ser a pimentinha que todo mundo falava. Mas ela era muito ciumenta também, né? Porque eu me lembro de um momento que, quando eu estava gravando um disco, acho que eu já conversei isso com você, eu estava gravando um... E nós estávamos indo para o estúdio, e eu estava muito empolgado com o artista que eu ia produzir, com a Marina Lima. E aí, eu peguei no carro e coloquei o... Coloquei o... A música dela. E fiquei, né? Você já sabe o final da história? Eu sei, comprei. E aí, foi engraçado, porque ela era muito ciumenta, a gente saía muito de noite e tal, e aí chegou, eu saí, assim, para jantar com a minha esposa, enfim. Aí, ela chegou, eu estava de carro, e ela, eu falei... Umas três vezes eu mostrei a Marina Lima cantando, aí ela estava de saco cheio, e quando eu estava dentro do túnel, eu rebouço, ela falou assim, porra, mas, olha, você está comendo essa mulher? Eu falei, pelo amor de Deus, eu li um clique no cassete, era um cassete, né? Aí, eu tirei o cassete, bom, nesse assunto, eu não volto nunca mais a conversar com você. E... E é, mas foi uma pessoa incrível, mas, enfim. E você acha que você é muito... Foi complicado para você levar essa bagagem, essa coisa de ser filha de Elie Regina? Por um tempo, foi sim. Por bastante tempo. Até os meus vinte e poucos. Porque era uma reação que as pessoas tinham e que eu entendia que não era comigo, que era com ela, desde que eu era pequena. De andar na rua e... Na rua, as pessoas terem reações exaltadas demais. Aquilo me assustava, como uma criança de cinco, seis anos, era um negócio estranho. Porque algumas vinham com carinho, outras vinham histéricas, chorando desesperadamente. Era um negócio... E eu não tinha idade nem maturidade para entender o que era aquilo. Mais velha, conforme as brincadeiras com os amigos de música foram começando a acontecer, tinham algumas reações exacerbadas também, que eu também não entendia. Foi difícil de eu... E aí, por conta disso, foi difícil de eu entrar em contato real com o meu lado artista. Eu não me entendia artista. Eu entendia parte de uma outra coisa. E eu não... Não era muito suave. Era uma... O fato da minha mãe ter falecido no auge com 36 anos acho que eleva a potência do amor, da saudade, do fascínio e do que poderia ter sido. Acaba criando uma realidade paralela, digamos assim. Então, por muito tempo, foi bastante complicado. Eu só queria ser eu. Eu só queria tentar me encontrar, me entender, fosse cantando, fosse como veterinária. Era uma questão muito importante da soberania, da autenticidade, do ser verdadeiro. por isso que levou tanto tempo para eu me entender, para eu me encontrar artista. E essa tua introdução na música, quando eu falo introdução, não introdução da canção. A sua entrada na música, no business, foi muito difícil para você? No momento que eu entendi que cantar era parte da minha sobrevivência, não. Não foi difícil. Porque o foco era esse. Entende? A arte, a música, para mim, é questão de sobrevivência. É uma relação muito profunda, muito íntima. Às vezes, quem segue minha carreira já me ouviu falar isso. Não é muito bem recebido, mas é a mais pura verdade. A minha relação não é com a fama, é com a arte. eu sei hoje e desde que eu comecei a cantar profissionalmente, eu entendi que se não fosse cantar, se não fosse em cima de um palco, eu não seria um ser humano normal. Não que eu seja, mas eu não seria um ser humano são, talvez. Acho que é isso que eu quero dizer. Eu estive em Nova Iorque quando você já estava lá conversando com o César e ele me confidenciou que você cantava, talvez você não saiba, mas ele me confidenciou que você cantava demais, que você na escola... Na escola. Não, não na escola, na escola não naquele momento. Sim, sim. É, e você que estava na escola e que você até ganhou um prêmio lá, que você cantou uma... Fez uma música capela, você cantou uma música capela, que, se não me engano, é velha roupa colorida, você ganhou... Foi na faculdade, foi. Foi na faculdade? Foi. Já era a faculdade. Foi um show de calor na faculdade. E eu fui intimada a cantar, porque eu não ia cantar. Um amigo meu, a gente é amigo até hoje, e ele falou, vai lá. Aí eu, bem malandro, falei, só vou se você for. Aí ele foi, decidi mal. Na hora da apresentação, eu entrei em pânico, literalmente. Eu fugi, saí correndo, fugi, fugi, fugi. Eles, os amigos, eram um grupo de, sei lá, oito, dez, doze amigos. Eles se dividiram em três grupos e foram me caçar. Nas escadas do prédio onde a gente morava, na rua, foi uma loucura. E eu, escondida, num canto, assim, lá, tomando um chá para ver se eu me acalmava. É verdade. Um chá de cabomila. Aí eu falei, chega disso, e estava voltando para o show de calor. Foi, no caso, no prédio em que eu morava, no caso. Coisa de gringo. Não sei, enfim. E eu, na volta, eles todos me acharam. Quando eu estava voltando para dentro do prédio, eles estavam todos também voltando. Aí rolou aquela uá. Eles fizeram um círculo à minha volta, me abraçaram. E eu falei, eu não vou. É muito importante. Vocês não têm ideia. Aí uma amiga falou, é justamente por a gente saber o quão importante que é que a gente acha que você tem que ir. E aí eu fui, me entregaram um microfone na mão. Eu falei, eu não sei usar esse negócio, não. Fiz a capela. Não tinha banda, não tinha microfone, foi no peito. Acabou, subi, fui dormir, troquei, botei pantufa, fui estudar, porque eu tinha um monte de coisa para fazer para o dia seguinte. Aconteceu de me chamarem porque eu tinha ganho o primeiro lugar. E aí eu dividi o prêmio com o meu amigo que me fez ir lá cantar, eu dividi com ele. Até para comprar uma passagem para os dois. Só que não. Foi só um CD mesmo. Só um CD. Um CDzinho para cada um. Gravava na hora, não é? É, que era um... O prêmio era um vale. Aqui está a sua gravação, está a sua... O alimentação, não é? Um sanduíche na cantina, não é? Uma pizza da cantina. Sem a Coca-Cola, no caso. Vou voltar só a uma coisinha. Eu sinto que a sua carreira começou internacionalmente, que as pessoas, os críticos, principalmente no Brasil, não acreditavam muito no sucesso que você poderia fazer internacionalmente. E você vem provando, quer dizer, você vem mostrando que o seu reconhecimento como cantora, como artista, é um reconhecimento assim que, para ter uma reportagem, por acaso, que eu fiquei sabendo, no New York Times, que diz que você tem uma voz suave, uma voz potente, e que você representa um país de todo um calor, de todas as pessoas que vivem em um clima tropical, que você tem esse lado. Muito bem. Dali a sua carreira, eu tenho percebido que ela vem deslanchando a cada ano internacionalmente, você está tendo um progresso muito grande, o nível de cada país que você vai, o sucesso é bem grande. Você já não pode mais andar na rua em Portugal, em Lisboa, não é porque tem português lá, porque... Exagero. É, mas isso é verdadeiro. Desculpa. E uma coisa que eu percebo é o seguinte também em você. Você é uma pessoa que não faz nada pela metade. Você é parecida, assim, nesse aspecto, um pouco com a sua mãe. Por exemplo, eu nunca gravei, eu produzi quatro discos da Elis, e esses quatro discos da Elis, ela nunca gravou voz em playback, ela sempre a voz, a voz era direta. Ou seja, era a emoção que ela sentia e que ela colocava e que ela gravava. E eu percebo, assim, nós fizemos alguns encontros, no Festival de Montré, na Suíça, em que você esteve lá já três vezes, se não me engano, e teve um momento lá, você fez uma reportagem falando para uns repórteres em uma conferência de imprensa, e você falando inglês com eles, e eles não conheciam. Eu me lembro que eu passei por esses repórteres e eles falaram, pô, além de ela cantar para cacete, ela ainda fala inglês fluentemente. Falaram comigo. Eu falei assim, mas, pô, ela é Maria Rita. E eu queria fazer um link nessa história. Em 1979, quando você estava aqui, dois anos? É, dois anos. Eu convidei a tua mãe para ir a Montré, ao Festival de Montré, e ela foi lá, fizeram dois shows, que era um show que a gente ia fazer, porque eles não acreditavam na música brasileira, e quando nós anunciamos as atrações, que foi a Elisa e Hermeto Pascoal, à tarde se esgotou, desculpa, à noite se esgotou, porque o show era à noite, e a gente teve que fazer uma sessão à tarde. E foi realmente uma loucura, e teve nesse dia, quer dizer, nesse mesmo dia, à noite, a gente resolveu, ela tinha acabado de fazer o show, o Hermeto entrou para fazer o show, e então surgiu a ideia de, aquela coisa de bis, entra aí, vai, canta junto, não sei o que, e ela foi e cantou a música, o Hermeto sentou no piano, e ela detestava de uma música chamada Corcovado. Ela disse, essa música eu não vou cantar. Aí eu queria, não sei se você chegou a perceber, eu queria contar a personalidade que era, em termos de interpretar, em termos de colocar a personalidade nesse dia. Ela, ela foi um verdadeiro duelo entre ela e o Hermeto Pascoal. Eles, eles tinham uma, tinha uma, uma rixazinha um com o outro, e acabaram com essa música, tornando-se, voltando, né, a ser grandes amigos. Aí, depois desse período, quando o Festival do André celebrou 50 anos que você esteve lá, a gente fez um encontro também com o Ivan Lins e você, que eu queria, queria, queria também mostrar para as pessoas, depois de tantos anos, né, uma coisa que ninguém estudou, ninguém pensou, e uma coisa que aconteceu também, como foi com o Hermeto. Não teve nenhum ensaio. Eu andava pelos corredores do hotel tentando pegar o Ivan e tentando pegar a Maria para ensaiar, e cada um falou assim, não, não, agora não dá, agora eu estou não sei o que, agora eu falei, meu Deus, eu tenho que realizar isso. Aí chegou da noite, quando estava na, eu disse, Maria, você topa? Aí ela falou assim, pensou, ela também tem um, às vezes um olhar assim, esse olhar dela, sabe? Aí eu falei, ih, eu acho que ela não gostou. Mas, enfim, aí eu falei com o Ivan, aí aconteceu isso aí. Ih, acho que ela não gostou. Oh, Madalena, O meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu Fique certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde Lá na serra É, Madalena O que é meu Não se dividiu Nem tampouco Se admitiu Quem do nosso amor duvide Até a lua Se arrisca num colpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco Forte ou fraco, Alegre ou triste Oh, Madalena Meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparado ao pranto meu E aí O amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde O que é meu não se divide E tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe O forte ou fraco, o alegre ou triste Oh, Madalena Oh, Madalena 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 O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe O forte ou fraco, o alegre ou triste Que... É, 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 é Música Amada Não, mas é assim, né? Tem que ter surpresas, né? Surpresa? Se não tiver surpresa, não tem graça, né? Você é a rainha de fazer surpresas também, né? Então... Mas, gente, olha, a Maria, ela tem 11 Grammys latino. Ela é a única cantora brasileira que ganhou como revelação, como cantora revelação de um ano, acredito que foi em 2004, né? Ela ganhou o prêmio como... Nunca ninguém ganhou, até hoje, como cantora revelação. E aí eu queria te perguntar, Maria... Eu sei que você acabou de gravar um trabalho, né? Eu sei que você tem uma ligação muito grande com a coisa do samba, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu... Eu sei que você está em turnê, eu sei que você está viajando demais, não sei... Mas, contasse um pouquinho essa tua vida de ser mãe, artista, empresária, produtora, sei lá, guia-miga. É, guia-miga. Sem cabelo branco, no caso. É, sem cabelo branco. É, por enquanto, é puxado, assim, exige um grau de concentração e foco e vontade, força de vontade mesmo. Porque, para cansar de uma dessas frentes, é rápido, assim. Esses últimos meses, eu viajei, fiz turnê na Europa, foram... Além de Portugal, foram seis países em sete dias, com um show, voz e piano, que é muito delicado. Volto, fiquei dois dias em casa, viajei com amor e música. Volto, fiquei dois dias em casa, viajei com voz e piano para a Argentina. Viajei com Bochelle, aí volta para casa, eu volto, viajo. Então, é... Eu acho que tem que ter um conforto. Não um conforto de dinheiro, não é um conforto de estrutura, de equipe. Não é isso. É um conforto consigo mesmo, assim, de que a entrega é verdadeira e é 100% para todo mundo. E tem que ser, não tem muito... E, quando eu estou menos mãe, as crianças entendem, porque é porque eu estou 100% cantora. E, quando eu estou menos cantora, a equipe entende que é porque eu estou 100% mãe. Então, quantas são as vezes que eu recebo mensagem e falo assim... No momento todo, eu não mostro para a minha filha de respondo daqui a um tempo. Porque, se não dividir... E aí a divisão não é um dia da semana é isso, outro dia da semana é... É momentos, são buracos, quadradinhos que vão. E eu amo muito isso tudo. Eu amo... Eu sou... Como eu disse, eu canto por sobrevivência. Não é para ser famosa. Eu canto por uma questão de sobrevivência. Para os meus filhos, inclusive. Digo para eles o orgulho que eu tenho de ter um trabalho, que eu amo. De botar comida na mesa com esse trabalho, de comprar as roupinhas e os brinquedinhos com esse trabalho. Ensino que trabalhar é honra, não é uma chatice. É uma honra você ter um... Não um emprego, é um trabalho, é um ofício. Então, eu acho que isso tudo facilita. É a convicção de que eu sou melhor com isso tudo. E sem alguma dessas coisas, eu não... Porque eu toco a minha carreira. Ah, empresário. Mas tem empresário. Tem empresário, mas se eu deixar na mão do empresário, eu não vou ficar legal. Então, eu tenho que estar sempre com a mão na massa. Eu estou criando, eu estou produzindo, porque se eu deixar na mão do... Ninguém diz para mim o que eu tenho que cantar, o que eu vou cantar, que cor tem que ser o cenário. Eu não consigo. Já tentei. Não foi bom. Não dormi legal. Parece que eu estou mentindo para eles. É isso aqui que fica para mim, sabe? Parece que eu estou enganando. Parece que eu não estou dando tudo que eu tenho que dar. E aí, é como eu... É o meu... E aí, de novo, é uma escolha. É uma escolha estética minha. Não é melhor, nem pior, nem certo, nem errado. Porque há quem fique confortável de deixar na mão de outros. E também é maravilhoso. Às vezes, eu tenho uma ponta de invejinha. Assim, poxa, eu queria tirar férias. Não vai tirar férias, porque quer controlar o negócio todo. Mas eu sei que eu sou assim. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui muito dedicada, muito estudiosa, muito focada. Muito mais do que a minha idade exigia. Muito virginiano, pois é. Alguém falou. Muito virginiano. Mas aí eu entro assim. Aí entra o ascendente em peixes. A gente vai ficar aqui até amanhã conversando sobre esse assunto, entendeu? Olha que beleza. Não sei quem salva quem. Se é o virginiano salva o pisciano ou o pisciano que salva o virginiano. Mas é meio isso. Para mim é isso. É foco, força de vontade e convicção de que esse é o meu lugar. São esses os meus papéis. São essas as minhas missões. Mesmo. De vida. Maior do que eu. Tem uma enfermeira que trabalha com uns médicos meus. e ela disse assim. Mas olha, você fez um show no... Cada dia muda de nome. Um dia é metropólico. Aquele lugar lá. É, aquele lugar lá. Esse aqui é. Então eu já não sei como é que se chama agora. Eu chamo de longe hall. Há anos. Um pouco longe. Mas falo isso com amor e carinho. Isso. Então ela... Eu vou fazer aniversário de casamento, mas olha. Aí ela soube que o show estava esgotado. E ela disse que o meu sonho é ver Maria Rita. Aí eu disse. Meu Deus. Você está me dando uma função que não vai ser agradável. Porque um show lotado. Enfim. Mas aí eu conversei com o pessoal. E foi um dos maiores presentes que ela recebeu. E ela, no dia que eu voltei lá para... Enfim, com alguma consulta. Ela me abraçava e dizia assim. Mas olha. Esse é o maior presente que eu recebi na minha vida. Ver Maria Rita. E foi uma emoção muito grande que eu senti. Eu e meu marido. E eu fiquei querendo te dizer isso. Porque às vezes as pessoas estão te vendo. E às vezes o artista nem sabe. Que por trás disso tudo, às vezes tem uma emoção. Às vezes tem uma coisa latejante dentro da pessoa. Que a pessoa não dá a dimensão da coisa. Porque é muito solitário a nossa vida. A gente está dentro de um estúdio. Eu até brinco. A gente tem que namorar primeiro. Porque se eu falar uma coisa que não vai te agradar. Você já complicou tudo. Então, a função nossa é ser 24 horas um psicólogo. Da nossa vida. E tem uma coisa assim. Voltando à coisa do filho. Lá em Montreux. Eu estava com um músico teu conversando. Aí eu falei. E a Maria com os filhos? Como é que é? Pô, mas ela anda com a foto do filho lá. Ela coloca lá. Pega o telefone. Fala com eles. Não dá trégua. Aí eu falei. Pô, educar vocês. Aí aconteceu uma coisa engraçada. Que nós nos encontramos. Eu e ela. Enfim, para a gente conversar outras coisas e tal. E quem aparece nesse almoço? O Zeca. O Zeca. O Zeca Pagodinho apareceu. Sozinho do nada. Brotou do chão. Puf. Então, vocês imaginam o que pode ter acontecido. O Zeca Pagodinho com Maria Rita. E ele fala. Não, vem aqui tomar um vinho. Não sei o que. O almoço quase virou jantar. É. E ela tinha compromisso. Eu também tinha. Enfim. E ele não queria deixar a gente sair. E esse painel hoje aqui, ele estaria aqui com a gente. Mas ele está em turnê na Europa. E, enfim, não foi possível. Então, eu queria voltar um pouquinho mais agora e dizer o seguinte. Aconteceu uma coisa engraçada na sua vida. em que eu estava presente. No show que você fez no show na Europa, que foi os 50 anos de Montré, teve uma série de frase do Quincy Jones, que ele tem duas frases que ele sabe falar em português. É muito obrigado e beleza pura. E ele fica o tempo todo no meu ouvido, na cochila, beleza pura, beleza pura, beleza pura. E eu falei, pô, mas o que é isso? Aí ele vira para mim, e tinham outros músicos do lado, mas ele falou, posso confirmar uma coisa com você? Eu digo, pode. Aí ele falou assim, como é que fala beautiful feet? Eu disse para ele, lindos pés. Aí ele falou, lindos pés, lindos pés. É, ok. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, digo assim, o que esse cara vai aprontar com isso? Acabou o show, ela estava sendo ovacionada pelo público. E eu queria mostrar primeiro a ela, porque ele me perguntou, eu queria que vocês mostrassem ela cantando e a forma como ela estava cantando, e porque ele teve essa sensibilidade de pensar nisso. Eu esqueci disso aqui. Estou rindo sozinha, mas está ligado. Estou rindo sozinha, mas está ligado. Estou rindo sozinha, mas está ligado. Então, ali atrás, estava a coxia. É, acho que eu ia falar, ali na coxia, se desse para voltar um pouquinho, tem uma pessoa de branco sentada, dentro do palco, praticamente. E era o famoso senhor todo-poderoso, o Coincidion, ao lado do famoso todo-poderoso Marco Masvaldo. E eu odiando aquela situação. Falei, se a gente não vai sair de dentro do palco, não? Porque eu estava aqui, eles estavam dentro, sentados. Dentro do palco. E eu falava, eu estou vendo eles. O ideal seria eu não vê-los. Toca aí mais uma vezinha. Teve antes do show. Acho que a gente estava conversando. Ah, sim, pois é. Pois é, porque está se transmitindo online. Então, a gente tem que... Não pode pedir comerciais, não é? Não tem comerciais. A gente sai falando. Antes do show, me chamaram, o show vai começar. Eu desci e tinha... E aí já me falam, eu tenho um costume meio estranho, que eu costumo entrar pelo lado... O lado de vocês seria direito. O meu lado esquerdo aqui do palco, eu entro por aqui normalmente. Você tem que entrar pelo lado direito. Eu falei, mas eu estou nervosa, eu tenho que entrar. Por que eu tenho que mudar as coisas que eu gosto de fazer? Porque eu estou nervosa, me deixa só entrar pela aquela porta. Não, não tem que ser, porque tem um tapete aqui, não sei o quê. Não tinha um assunto lá, era o backdrop, que eu tinha que passar, fazer foto. Eu falei, ah, tá bom. Eu estou no tapete, o backdrop ali, surge, brota a pessoa. Pá, Quincy Jones. Comecei a chorar. Desesperadora. Você chegou a ver isso? Eu chorava e ele vinha na minha direção fazendo assim. Eu enfiei o dedo na cara do cara. Vocês entendem o que é isso? Vocês têm noção? A pessoa enfia o dedo na cara do Quincy Jones. Eu falei, isso não se faz. Isso não é justo, isso não se faz. Eu tenho um show para fazer e agora eu vou ficar emocionada e eu não vou conseguir cantar. Aí ele, Maria. Maria. Aí foi. Aí eu olhava para o lado e estava o cidadão ali, aqui. Os dois. E eu, ai, meu Deus, isso tem que acabar. Num certo momento eu olhei. Não vi ninguém. Me soltei. Fiquei dona de mim. Dona do meu palco. Tirei o sapato. E eu tiro o sapato, mas eu continuo na ponta do pé, né? Virou até uma piada. A minha equipe técnica falava assim, fala para a menina que ela tirou o sapato, que ela não precisa ficar assim. Aí, de repente, eis que acontece. Um berro. Lindos pés. Eu falei, o quê? Estou aqui me esgoelando. A pessoa está falando, meu, lindos pés. Que negócio absurdo. Eu falei, estou ouvindo errado, né? Coisa tua, não é, Masola? Então, eu falei que foi muito charmoso. Não, eu... A gente fica até emocionado, porque, na verdade, tudo que ela falou realmente aconteceu. E eu estava lá e eu fiquei muito preocupado, porque eu já conheci um pouco ela, assim... Vai que eu pego o sapato e jogo na pessoa. De jeito nenhum. Não, mas eu fiquei nervosa demais com aquela situação. Aí, não sabia como lidar com aquilo. E aí, a gente fez o grande finale, que aí estava, se não me engano, a Ana Carolina e... Gadu. Maria Gadu. Maria Gadu, né? Então, eu convidei as duas para fazer o gran finale, o final do evento. E aí, tem a figura que entra junto. Queria que vocês assistissem. A figura. Você repara que eu não tiro o olho do pé dela, né? Continua olhando. Ele é um louco. Olha, olha, olha. Não tiro o olho. Olha, olha, olha. E ela se escondendo atrás. Aí, ele... Olha, olha, olha só. Olha lá. E vai, e vai, e vai. Aí, ele resolve também fazer um passozinho e tal. Pensa, pensa ou faça? Para vocês aí achando que eu sou só uma vozinha afinada. Mas isso é maravilhoso. Agora, tem um outro negócio que eu esqueci de comentar com você, que eu lembrei, vendo essa... Depois do show, horas se passaram, o meu diretor técnico, na época, me mandou uma mensagem. Ele falou assim, cara, eu tenho um vídeo para te mostrar que você não vai acreditar. Falei, aí a gente tinha um ônibus para ir para outra cidade? Não lembro direito, mas, enfim, a gente estava... Aí, ele pegou o celular dele e me mostrou. O vídeo era o senhor Jones pegando um papel, pedindo uma caneta, eu cantando, e pedindo uma caneta. Ele pegou a caneta. Aí, o meu diretor deu a caneta dele para ele. E ele escreveu algumas linhas de partitura. escreveu Maria Rita em cima e escreveu alguma coisa. Eu falei, você catou o papel da mão dele? Ele falou, não, porque eu fiquei com um pouco de medo de apanhar. Mas ele fez... Aí, ele sacou o celular e gravou um vídeo. Até hoje, eu não sei o que se trata, do que que isso aconteceu, mas... Eu tenho certeza que deve ter sido alguma frase sobre os teus pés. Possível isso que eu ia falar. É possível que eu tenha inspirado uma canção. Você já pensou em jazz? Porque tem a coisa do jazz, né? Tudo improviso, né? Tem, isso é verdade. O jazz é... Ele é... O Quincy produziu Michael Jackson e tal, mas ele vem, a escola dele, original, ele era musicista de jazz, né? Depois virou produtor orquestra e faz orquestrações inacreditáveis e gosta dos meus pés. Vocês pensam, vai vendo as coisas que a gente faz. Tem uma... Eu não sei se... Mas o que eu sinto, assim, é que você, quando você canta, você... É uma frase que eu não... Tem muita gente adulta que... Não tem crença aqui. Eu acabei de ouvir um som. Então, não. Então, depois eu falo outra hora com você. Todo mundo no Twitter, às oito e meia, conta o que foi que ele falou. Então, tem aquela história que você tira as crianças do... Do recinto. Tira as crianças do carro, né? Dá para falar em código? E a tua filha, a tua filha. Olha, está vendo? É... Bom... Tem uma entrega, será que é isso que você quer dizer? Não, não. Ao cantar? Não, agora falando sério. É... É que eu... Quando a minha profissão, essa coisa de produtor, eu presto muita atenção quando a pessoa... Porque, para mim, eu só dou importância a um artista quando ele desempenha um papel em cima do palco. Então, porque hoje em dia, com a tecnologia que existe, você faz qualquer pessoa cantar, né? É verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu sinto que você, quando você está no palco, você, você, quer dizer, não é que não seja Maria Rita, mas você se transforma em outra pessoa, em uma figura que isso me impressiona quando eu... E eu acho que há muita gente, né? Mas, principalmente, a mim, que convivo tantos anos com esse relacionamento com o artista. É, isso é realmente uma... A primeira vez que eu pisei num palco, profissionalmente, já depois de passadas as turbulências pessoais todas, antes de eu emitir a primeira nota, tinha só a introdução da banda, era um trio, mentira, era um quarteto, era piano, baixo, bateria e guitarra. E era April Child. Então, antes de eu emitir a primeira nota, eu fechei o olho, nervosa, e tive a sensação, me veio um pensamento na cabeça, estou voltando para casa. Então, isso tudo, juntando com o que eu contei antes, né, dessa busca e tal, eu não... Em cima do palco eu sou inteira mesmo, mais do que acho que... Eu sou um outro bicho, digamos assim. Tenho uma relação com a música, tenho uma relação com a banda, com a equipe que está na coxí, quando eu olho e vejo aquela turma toda ali, sabe, tomando conta do palco. E aí eu vejo as pessoas na plateia, fico passando um filme, assim, na minha cabeça. E é, de fato, uma relação que é muito mais profunda do que eu consigo explicar, assim. Porque volta aquela ideia da sobrevivência, né? Então, eu estou em cima do palco e não tem mais nada acontecendo para mim, é só aquilo ali. E acaba o show e eu não lembro do show, de tão intensa que é a experiência. Então, eu... E é de tão verdadeira, de tanta entrega que eu tenho. Eu já fiz show com dor de parto, com suspeita de aborto espontâneo, com o pé sangrando, com o joelho machucado, com travada do pescoço, enfim. E aí a música me cura. E aí o palco, principalmente, o palco me cura. Porque eu amo estúdio, mas estúdio a gente não está... Eu, no caso, no meu caso, eu não estou direto no estúdio. Eu gosto dessa coisa da criação em silêncio, guardado, escondido, sem ver a luz do sol. Só ali, envolvido com a criação mesmo, com o que flui muito naturalmente, as ideias que vêm. Mas o palco, a relação é muito mais intensa, é muito mais calorosa, é mais explosiva. E é onde eu realmente me sinto curando aos outros e a mim mesma. É uma relação realmente muito profunda. Então, essa sensação que você diz que você tem de eu ser uma outra coisa, eu acho que é real. E eu não me lembro. Acaba o show, eu vou para o camarim, vou para o hotel e lembro de flashes, não lembro de tudo. Se sai alguma coisa errada, eu não lembro mais. Se eu tenho alguma conversa para ter com alguém da banda ou da equipe técnica, eu não lembro. E é uma oportunidade, também, falando um pouco, passando um pouco para essa coisa da tecnologia, para mim é onde eu consigo me mostrar mais inteira, mais completa e mais verdadeira. Então, eles vêm quando eu estou emocionada, eu choro, e tem show que eu vou chorar em uma música, tem show que eu vou chorar em outra, tem show que eu não vou chorar, e tem show que eu choro de cabo a rabo. É uma relação muito... É muito intenso. Eu não sou inteligente o suficiente para explicar. Eu não tenho como acessar. É uma coisa espiritual, sabe? É uma coisa muito maior. Aqui no estúdio, eu busco trazer isso no estúdio. Eu não edito voz, a minha voz guia é ao vivo com a banda, e vão ser quantas vozes guias eles pedirem, mais do que eu. Às vezes, eles mesmos pedem. Eu não edito voz, eu não acho que a voz tem uma parte da música que não está boa. Eu canto ela inteira. Então, eu tento trazer para o estúdio essa mesma entrega, essa mesma verdade. As bases são sempre gravadas ao vivo. Comigo, cantando. Não na técnica, cantando na cabine mesmo. Live mesmo. Porque aproveita. Se funcionou, funcionou. Se deu certo, deu certo. Já está com o tratamento acústico, está com tudo direitinho. Dá para salvar, dá para aproveitar. E caso contrário, não. É um caminho, é um caminho para mim, mas é o único caminho que eu conheço. É o único caminho que eu me sinto... É o caminho que eu conheço, que eu sei que eu não estou enganando ninguém. Eu, de novo. Isso é meu. Isso não é regra e quem não faz está errado e dane-se. Não é isso. Essa é a minha verdade. É a minha busca. De não ter... Até para mostrar o erro. Vini Mesh, eu acabo ouvindo uma outra canção, alguma outra música que eu gravei. E lembro da sensação física que eu estava sentindo. Eu lembro emocionalmente o que eu sentia enquanto gravava a música. E consigo identificar onde estão os erros, entre aspas. Que não é um erro. É a emoção daquele momento. Mesmo em disco. Então, a respiração que está um pouco falha. Está um pouco falha porque eu estou segurando o choro. Ou está um pouco falha porque eu dei muito antes e aí eu estou cansada. Meu batimento cardíaco está lá em cima e dá para perceber a oscilação na voz. A minha verdade é essa, sabe? A minha verdade é ser esse canal. Esse canal dessas sensações. Porque eu ouço muita música também, desde sempre. Eu não sou compositora. Então, a ligação que eu tenho com a música é de... O compositor é o tradutor das minhas emoções. Muitas vezes eu não tenho palavras para explicar o que eu sinto, mas eles têm. E aí eu me sinto meio como esse canal para quem está ouvindo. E aí eu acho que é importante ter essa verdade. Entende? Eu acredito que é uma coisa de DNA. Pode ser até de DNA, não é? Pode, pode. Porque eu me lembro que quando eu estava produzindo o disco da Elisa, o Falso Brilhante, tem uma canção que é a Velha Roupa Colorida. E nós gravamos tudo direto. E chegou nessa canção, ela tinha uma nota muito alta. E eu disse, o que você quer fazer? Eu queria repetir o final, deixa para o final. Aí nós deixamos a música para o final. Aí ela chegou, gravamos. Gravamos e a música ficou incrível. Então, tudo que você está falando, eu sinto que existe uma coisa também de DNA. Não é um filho, às vezes, de um artista que é genial, mas que todo mundo acha que o filho vai ser tão quanto melhor do que o pai. Não, eu acho que aí não existe comparação. Acho que existe uma coisa interior mesmo, quando você falou espiritual, que eu acredito que ela tente em você. Desde o primeiro dia, assim, que bate o olho em você, assim, eu digo assim, isso aí tem futuro. Boa sorte. Boa sorte. Mas a gente está, estamos... Nossa, o negócio andou rápido, hein? Que horas são? São 20 para as 8. Você é demitida pela criança em casa agora. Pois é. Aí eu queria que você pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que estão em casa e as pessoas que estão... Tem alguma pergunta aí que não tenha sido filtrada? Fala. Boa noite. Você comentou da história do Grammy. Aí eu queria pôr uma notinha de rodapé nessa história do Grammy. Ela acabou de ser indicada por Amor e Música mais uma vez. Parabéns. Obrigada. E aí tem uma curiosidade que descobri recentemente, que é a seguinte. Se a Maria Rita ganhar essa vitrolinha, a 12ª, espero que ganhe, ela bate um recorde, que é da Shakira, que é da Latina mais premiada na América Latina pelo Grammy. Então estamos torcendo pelo Brasil. E a pergunta, na verdade, eu lembro que em 2004, uma das primeiras vezes que eu te vi na televisão, fui muito emocionada lá no Grammy, do lado da Xuxa. Aí você falou que, quando era criança, assistia muito o Grammy, as premiações e torcia junto com a família. E aí eu roubei essa história, levei ela lá para casa e falei, vamos todo mundo assistir também. E a pergunta, na verdade, é a seguinte. Você ainda costuma assistir o Grammy e as outras premiações, no geral? E qual a sua relação com essa história de premiação hoje em dia, se ainda é como em 2004? Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada. Boa pergunta. O Grammy era a única noite que eu podia ficar acordada depois das 10 da noite. 10 da noite tinha que estar com a luz apagada, de baixo, travesti, coberta. Só que eu gostava de ler, aí eu queria ler, aí viam com a luzinha, que eu ficava com a luz acesa, aí vinha, tomava bronca. Acho que eu sou a única criança no planeta que tomava bronca por estudar, por ler, né? Vai brincar lá fora! Era uma bronca que eu tomava. Mas o Grammy era a única noite que podia ficar acordada até mais tarde, porque as apresentações eram incríveis. Uma que eu me lembro que me tirou de órbita foi o Michael Jackson com o pé machucado, ele sentado. E parecia que ele estava dançando, mesmo sentado. E foi numa premiação do Grammy. Então, momentos muito marcantes, porque a gente é apaixonado por música, a gente vive de música, né? Cria e é o pão que a gente come. Enfim. O Grammy, na emoção, naquele momento, foi um susto, porque naquela premiação de 2004, foi do disco Maria Rita. Maria Rita teve oito indicações e eu não cantei. Eles me chamaram para cantar, para me apresentar. Fizeram uma proposta que eu considerei indecente na época, de cantar uma música em inglês com um cantor canadense no Grammy latino. Falei, me dá o Rick Martin, que eu canto em espanhol a música. Enfim, virou uma questão política. Eu bati o pé, não cantei. E aí eu fiquei magoada com aquilo, porque, enfim, mas decisões são decisões. E aí veio essa premiação, veio algumas outras. Aí veio o falecimento do Tom Capone, o acidente do Tom Capone. Isso tudo para dizer o quê? Eu acabei criando uma relação um pouco intensa com a premiação especificamente. Mas o que eu entendo desse tipo de... Seja qual for, seja o Grammy latino, seja o que for. É um reconhecimento que eu acho que é um retrato daquele momento. As minhas vitrolinhas ficam guardadas. Eu tenho, salvo, o do Redescobrir, que foi um álbum que eu fiz em homenagem à minha mãe. Era um disco ao vivo, DVD ao vivo, que ganhou o melhor álbum de MPB. E, no dia daquela premiação, eu estava em um estúdio gravando Coração a Batucar, que foi o disco seguinte, de samba. E os seguidores no Twitter escreviam, ou no Instagram, não lembro agora, escreviam o hashtag Elis no Grammy latino. Aquilo me emocionou de um tanto, porque ela não pegou essa premiação. Ela não recebeu esse reconhecimento, que é um reconhecimento da indústria e da classe para com os seus. Esse Grammy está em cima do meu piano. Porque eu meio que sinto que é dela. E o do Coração a Batucar está em cima do piano também, porque foi um disco que eu gravei com o meu marido, e minha filha chegou, ela estava ali também. E aí eu tenho uma coisa mais familiar ali, que aí eu deixo ele ali. Mas é porque é nosso. Os outros ficam guardados, escondidos. Esse disco de ouro. Uma das minhas milhares amigas é arquiteta. Ela fala, pelo amor de Deus, pendura isso. Eu falo, não vou pendurar. Já foi. Porque eu sempre fico com receio de perder a noção. De ficar meio... Só olhando aquilo, sabe? E não o aqui e o agora e o para frente. Mas essa... Essa coisa da Shakira mesmo... Não sabia disso aí, não. Não está mal explicado esse negócio. Eu vou investigar. Não, mas eu tenho certeza... Eu tenho certeza que você vai levar essas tatuetas. Certeza. Mas eu tenho certeza, estou falando a você, que você vai levar. Vocês estão ouvindo, gente? Não, pode. Você merece. Você merece. Eu faço parte do Grammy e faço dos membros. Eu vejo que o que tem lá não é uma coisa que representa o que a gente está falando aqui nessa tarde, entende? Então, é isso. Maria, olha, eu queria te agradecer muito, muito. Ah, vocês são muito charmosos. Canta o quê, gente? Já cantei ali com o Ivan Lins, vocês não deram nem bola para o Ivan Lins. Rebolei para o coincidião, vocês também não deram a menor bola para o rebolado. Mas, obrigada. Obrigada pela pergunta. Obrigada pelo carinho. Queria deixar, primeiro, agradecer muitíssimo a tua vinda e continuar acompanhando o teu trabalho, porque você é uma pessoa incrível. Sua mãe morava no meu coração e você hoje em dia mora também. E eu queria finalizar essa palestra. Tchau, 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 tchau